Você sabe qual é a emoção contrária ao amor? Muita gente pensa que é o ódio, né? Mas não é não. A emoção contrária ao amor é o medo. O amor é uma energia assim expansiva e é uma energia de união. Une todas as coisas. O medo, o seu contrário, é o contrário disso. É uma energia que contrai ao invés de expandir e ao invés de unir, ele separa e a gente se sente sozinho e a gente se sente sem ninguém. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o medo e qual é o antídoto para o medo, sendo que o medo é a raiz de todas as emoções que te causam estresse. Moro em São Miguel São Miguel do Gostoso Esse é o meu lugar São Miguel do Gostoso Eu quero começar o vídeo de hoje dando uma relembrada no que foi falado no vídeo 3 dessa série. Então lá no vídeo 3 eu te falei sobre a alma o triângulo para cima e o ego o triângulo para baixo e tem um pedacinho do triângulo que é o amor do triângulo de cima uma pontinha que fala aqui está o amor e a compaixão a energia do filho do Cristo Essa mesma correspondência no ego é o nosso campo emocional as nossas emoções e eu falei lá naquele vídeo que a emoção contrária a energia crística a energia do amor e da compaixão é o medo Perceba o que acontece quando você sente medo você se sente sozinho você se sente contraído você se sente separado e o medo é a raiz de todas as outras emoções que causam estresse Então por exemplo uma pessoa que está triste uma pessoa que está deprimida você olha para ela e fala assim isso é tristeza Hoje em dia já existem estudos na área da psicologia que dizem que essa tristeza não é nada mais nada menos do que raiva reprimida Eu estou triste triste, triste, triste porque no fundo eu não estou triste eu estou com raiva mas eu não posso expressar essa raiva então eu me deprimo eu fico profundamente triste É, eu não cheguei no medo ainda E a raiva o que é? Estou com raiva quero atacar aquela pessoa Dizem também nos estudos da psicologia que a raiva tem como raiz o medo o medo de perder a própria vida o medo de perder algo o medo de perder outra pessoa ou a relação algo causa aquela raiva e o que causa é um medo é uma energia que separa é uma separatividade mas todo mundo sente medo não é mesmo? de uma coisa ou de outra eu também sinto eu te contei aqui que o início dessa série toda foi porque eu me senti há algum tempo atrás desequilibrada e desconectada mas sabe o que eu estava sentindo lá no fundo no meu campo emocional medo medo do que? medo do futuro eu comecei a prestar atenção em toda a movimentação política econômica do mundo comecei a prestar atenção nessa questão de saúde que mundialmente nos afeta e o que eu comecei a pensar foi o que vai acontecer no futuro como será o que será de mim o que será das pessoas que eu amo qual é o melhor lugar para se viver e aí bateu aquela insegurança mas o que tinha lá no fundo era medo por causa desse medo tudo se desequilibrou se desestruturou e eu perdi a minha conexão eu te falei que não foi uma perda profunda não porque graças a Deus eu mantive o meu sadhana lembra? vídeo passado a gente está fazendo esses vídeos aqui um mais ou menos conectado com o outro então se você perdeu algum vídeo da série volta lá e assista para você entender tudo que a gente está tentando transmitir aqui na série mas vamos voltar para o medo em primeiro lugar de onde que o medo veio o medo não surge assim do nada ele tem uma origem o medo surge de uma história que a sua mente está te contando é igualzinho filme de terror já assistiu filme de terror? você põe lá o filme para passar e de repente o medo acontece por quê? porque o espectador do filme de terror ele está prevendo que vai acontecer alguma coisa horrível assustadora a gente está acompanhando o filme e você sabe ah, o monstro vai atacar a mocinha ah, ali o conde Drácula está na hora que ele vai atacar ou então às vezes é no susto não é? medo acontece que a nossa mente conta para nós o mesmo tipo de história a minha mente conta nossa o que será de nós no futuro o que vai acontecer e a economia mundial e esse monte de gente doente morrendo meu Deus e agora? não é? então é o filme passando na sua cabeça que desperta a emoção de medo então qual é a origem da questão? é o filme que passa na sua cabeça então como é que a gente faz para desligar esse filme trocar o filme de terror por outro tipo de filme mais aprazível mais agradável que traga emoções amorosas a gente precisa parar de passar o filme na cabeça não é? uma coisa aliás várias coisas eu já falei aqui na nossa série porque esse triângulo para cima tem uma correspondência com o triângulo para baixo e a gente precisa equilibrar esses três elementos do triângulo para baixo que são os elementos do ego os elementos da pessoa que você é no vídeo 4 eu falei que o artificial não é normal que a gente tem que buscar um caminho natural e a gente tem que buscar a natureza para encontrar equilíbrio isso tem tudo a ver com a pontinha lá de baixo do triângulo com o seu corpo físico e com a sua vida quando eu falei do sadhana eu também estava falando do seu corpo físico e da vida porque é o que te sustenta é o que mantém a tua vontade é o que mantém é como uma raiz assim que mantém você árvore de pé aqueles dois vídeos eu falei disso e agora eu estou partindo para um outro pedacinho do triângulo as emoções a raiz e o medo e eu disse que a raiz são os pensamentos para a gente sair da história de terror que a mente conta a gente tem que entender isso para começar e depois tirar a atenção da mente tirar a atenção do filme de terror e colocar a atenção de volta justo naquilo que eu já falei na prática espiritual e sair da artificialidade porque artificial não é normal e quando você faz isso acontece uma mágica e a mágica é que aqueles pensamentos tenebrosos vão perdendo força perdendo força e de repente quando você menos espera eles desaparecem eu sei que pode acontecer de você sentir esse medo esse sobressalto do nada parece que não tem história nenhuma passando na cabeça mas sabe o que é? é que a mente é muito rápida a história está passando sim só que é tão rápido que a consciência não pega e da mesma forma o antídoto é o mesmo volte-se para o seu corpo enraize-se faça uma prática espiritual tenha uma disciplina por menor que seja por pequenina que seja e quando você faz isso você desvia a sua atenção do pensamento e esse medo começa a diminuir diminuir e onde não há medo a sua energia oposta e benéfica toma conta sabe o que começa a aparecer aqui nas suas emoções no seu coração começa a aparecer amor e começa a aparecer paz eu tenho muitos e muitos depoimentos de alunos que passaram por esse processo eu não sei se você sabe mas eu também sou professora eu tenho um método que se chama manual de reorganização interna e nesse manual eu ensino exatamente isso uma prática de sadhana que faz com que sem que você perceba você tira a atenção da mente e coloca a atenção em outra coisa e o seu coração se enche de amor muitas e muitas pessoas que são meus alunos reportam isso que não importa o desafio que estejam passando eles encontraram a paz e o método não é difícil é muito simples é simplesmente isso que eu estou te falando uma das minhas práticas espirituais também é questionar os meus pensamentos porque a mente é a parte do ser humano que mente a mente muito raramente diz alguma verdade para nós em geral ela está mentindo não de propósito ela está criando criando histórias então lembre-se nem tudo que passa pela sua cabeça é verdade muito pelo contrário então uma prática muito simples que pode te ajudar a expandir o seu coração e se libertar do medo e por consequência ter mais equilíbrio e conexão é a prática de perguntar para a sua mente será que isso é verdade mesmo? por exemplo quando você julga alguém quando você se critica a si mesma quando você interpreta um acontecimento pergunte-se eu tenho certeza absoluta disso? em geral a resposta é não então é isso mais uma prática questione os seus pensamentos se você está curtindo a nossa série se você gostou desse vídeo deixa o gostei para mim não vá embora sem isso é bastante importante para mim e é o seu agradecimento pelo meu trabalho também vá aqui no descritivo do vídeo e veja todas as coisas que a gente tem lá tem um monte de coisa bacana esse mesmo vídeo tem podcast então você pode fazer sua caminhada ouvindo a Kátia falando aí os vídeos todos está tudo lá no Spotify então dá uma olhadinha no descritivo do vídeo e descubra tudo o que está rolando no Ser Felicidade e até o próximo vídeo um beijo oi a Cátia e oi 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 Amém.